Para mais uma aula, vamos lá, das letrinhas, quem lembra que letrinha é essa? A, letrinha A, A de que? Avião, olha aqui, muito bem, A de avião, olha aqui, letrinha A também, A de árvore, A de abelha, muito bem, e esta aqui, letrinha E, E de que? Elefante, é de elefante, muito bem, olha aqui, é de elefante, é de escada, é de estrela, é de espelho, é de escova, muito bem, e esta criança, vocês lembram? Letrinha I, e de que? Igreja, muito bem, e de ioiô, e de ilha, e de índio, muito bem, Tem mais uma, que letrinha é essa? O, lembra que a Tia Val falou da letrinha O? O de que? De ovo, O de ovo, olhando aqui, crianças, O de ovo, O de ônibus, lembra? Olha, ônibus é o meio de transporte, terrestre, isso, que leva as pessoas de um lugar para outro, Letrinha O de ônibus, O de olho, olha, olho, O de óculos, muito bem, Nós acabamos de ver as letrinhas vogais, tchau! Tchau!